E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da galera mais insana do YouTube. Bom, galera, hoje estamos trazendo uma gameplay de Battlefield Bad Company 2 aqui pra vocês. E infelizmente, eu e o cangaceiro estamos no time contra... Ah, carai, 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 volta, 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 mira, mira... Ah, não, não, tem um tanque ali, eu quero pegar o tanque! Que maldição! Que susto, achei que você estava tentando... Aê, deu! Qual squad dessa puta louca aí? Isso aí, ó. Pronto, agora eu sou do squad dessa puta louca aí. Qual é o puta louca? Caralho, o cara tirou de bazooka! Eu escapei! Ih, cara, filho da puta! Onde que ele estava? Onde é que ele estava? No macho, hein? Hum, matinho, ó. Matinho da vila? Uhum. Uhum! Dá um rolé de helicóptero agora, né, Red? Isso aí. Bora lá. Já vamos começar estourando! Calma, 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 calma que eu vou sair daqui ainda. Calma, 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 deixa o helicóptero desligar e agora a gente sai. Eu vou ficar aqui você aí, porque eu... Cadê? 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 Opa! Tô aqui! Uma hora eu acerta alguém, cara. Não é que eu acertei? Pagou. Não é que eu acertei ninguém, ó. Me***. Segurei. Uuuuh. Tá perto de tanque não é legal. Ó, arranco tudo. Grama. Fiquei surdo. Tô ouvindo nada. Volta, 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 volta. Pera aí. É porque vocês são do carro. Nossa, cê é muito fita. Foi mal. Tô maluca ali, ó. Tem um tanque que me matou, foi mal. Desgraça deus, né? Filho da puta do capeta. Opa, tem pterocopto aqui pra nós. Tem pterocopto aqui pra nós. Pega lá. Vou nascer aqui na B pra tentar dar respawn. Droga, errei. Tô muito ruim de milho com esse missinho. Tá ligado? Ai, feche. Sai desgraça. Desgracinha. Capeta, o que que isso tá tinhando aqui? É eu, Mario! Tô tentando cometer autossicílio. Cadê aquela gracinha? E esse helicóptero aqui na minha cara aqui? Toma, headshot! Não tem nada de você aí, rapá. Beijo. Spade não, spade não, spade não. É, cara, tipo assim... Campeirando Master aqui, né? Vai levar um tiro aí. Eu não vou rir pra caralho, mano. Tão acertando, tá aí? Opa! Vamo ajudar. Está aí uma voz de cara. Calma! Olha o carro! Calma, calma! Calma! Capac... Uuuuh Você não entendeu porque eu passei baixo não né? Não Precisa confular o helicóptero, senão a gente leva a tiro antes de chegar Aqui viu, tanque Roda aí mais devagar vai Oh filha da puta Foi mal Já era, deu Desce, desce, a gente ta tomando anti-aéreo Desce e o cara vai pula Bacana jo Vamos invadir essa bagueça aqui Devagar, vai devagar Tenha posicion Tô dando cobertura vai la Tô dando cobertura vai la Droga errei Uuuuh filha da puta Tá escondido? Vi, perai que eu tenho aqui, vou rodar esse aqui rápido Vi mano Você ta escondida? A pergunta é essa Não, não Bum Noaaaaaça Vem que entra de novo tá? Se não você vai levar a tiro ai Como ai tiro? Você ai se escondeu? Tô escondido Beleza Mas parece que alguém me viu né Aguenta alguns segundos ai, morreu? Não Não Tranquilo, nasci aqui Tô entrando pros matos aqui Uuuuh alguém me viu Ou não Não me viu não Nossa gente, a porra da arma em vez do cara Pô, mataram o cara velho, você? Foi eu Pegou o Snipe? Snipe, aham Taca a granada aqui ó Aqui ó C4 aqui Na hora que os cara nascer Morri C4 Vamos ver Isso filha da puta amigo, mata ele aí Spawna ai, mostra onde ele ta Ai ele aqui, ah ele aqui mano Morri Desgraça, você não ta vendo onde eu to não mano? Falei essa porra aí Morreu O cara ia ser aquele pontinho nulo lá no céu? Aham Cadê onde ta o meu C4? Onde é a base dos inimigos? Aqui na frente. Deixa eu descer aqui. E a posição revelada? Opa, acho que vira um noise aqui. Opa, acho que vira um noise aqui, hein? Não, ele tá mirando o nosso time ali embaixo. Eu tô aqui tranquilão aqui. Deixa eu me... Isso. E eu, time lost. Bom, então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Me reconheci essa camperagem da porra minha do Kang aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tô aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.